ônibus e ruas subida da opção Brasil Parque Santa Cecília com a Vila Natal Uma opção Brasil uma subida bem gigantesca na região do Grajaú a divisa da Vila Natal com o Jardim Santa Fé e com o Parque Santa Cecília Olha lá, mais um busão subindo a ladeira aqui e aí Música Ônibus e ruas, rua Canto da Pérola aqui já ali, Santa Fé de Natal Mostrando aqui o vai e vem dos ônibus, aqui com duas linhas que operam né, na via a linha 651 barra 31 e a 656 código 10 Mostrando aqui a descida e a subida Não gente, pode passar, não atrapalha não, é eu que atrapalho vocês Valeu Ônibus e ruas, rua Rupção Brasil, Parque Santa Cecília Uma subida, mostroada, víctima o túr Música O que é isso? Estamos aqui em 11 ruas Opção Brasil, rua Opção Brasil no meio da ladeira aqui para ver se a gente consegue pegar melhor as máquinas subindo e descendo. Está melhor? Dá pra gostar de volta. A opção Brasil, aqui o final do 6056, parte Santa Cecília, terminal Grajaú. Saindo a nave aqui, 307. Faixa VIP 4 aí, Volkswagen 17, 230. Os bichinhos brutos para subir a ladeira. Os bichinhos brutos para subir a ladeira. E lá vai ele. E lá vai ele. E ali é um perigo, se vacilar bateu. Um colega ali fazendo a manobra. Bem complicado aqui esse horário. Muito carro desvia para sair do trânsito. E corta caminho por aqui, né? Então fica bem movimentado. E aqui houve umas baixas de alguns carros da linha. Aí depois começaram a colocar os ônibus convencional aqui, que fica bem bacana. Olha a paciência. Está vendo o manobrando, olha a paciência do camarada. Não é fácil ser motorista, não. Olha alguns dos que acrescentaram aqui na linha. Chegou essa semana aqui. Para reforçar aí. Um dos que foram desativados, né? Criador. Estão ис Jupiter. Não tem um miche. Está pois os pico. Tá pois periguação é tão�adas com as quatro solas não funcionando com os inimigos. Que modèle? Mais impossível antes da linha. A O explicação Santa. Estufa a elezada, não. É protegida do cará. organisation e transporte podem baixar a sua terrena case. É a situação de todo saída do cará. Tipoênio, drago, son compromisso, sentir a tuaição do caras. O bicho é grandão aqui para o espaço E lá vem ônibus, ônibus e ruas, ônibus e ruas aqui na Rua Opção Brasil Aqui ó, registrando as duas linhas que passam aqui né, a 6056 e a 651, código 31 A partir de mais um ônibus aqui no final da 6056, sentido terminal Grajaú, ônibus e ruas, o vai e vem dos ônibus na rua Já queria aproveitar e mandar um abraço com o meu amigo aí Busmaníaco Meu amigo Busmaníaco lá de Fortaleza, que faz os vídeos da hora lá, mostrando o movimento O vai e vem lá também nos ônibus lá, é bem legal ver, eu sempre gosto de assistir Também o meu amigo Zé Louco por Ônibus, que tá sempre apoiando lá no canal Aqui no canal né, e é isso aí rapaziada, obrigado A todos aí que tá sempre aí dando os likes aí, curtindo aí E isso aí ajuda a gente, fortalece né Ônibus e ruas, a subida aqui é brava gente, vocês vê, tirar o zoom aqui ó Você nem vê o ônibus, vocês tem a ideia né É isso aí Ônibus e ruas, nada hein Ônibus e ruas o botão Ônibus e ruas a caught in nhe degrees R refractos Um forte afenis e ruas E é isso aí Ônibus cinquipper Ônibus e ruas aetma Hora de ônibus, ônibus e ruas, aqui na rua Opção Brasil, Parque Santa Certilha, região do Rio de Janeiro, Grajaú, zona sul, vocês perceberam que eu estou agora na parte oposta que eu estava no começo dos rios, esse aqui foi um dos que chegaram para somar aí, 17 24, aí ó, convencional, maravilha, que rompulhinha para esse carro, olha, caíram muito bem aqui na linha viu, 17, 24, aí Mercedão, Apache 24, isso é uma maravilha quando você está no ponto que vem um bichinho desse tamanho, ajuda demais, recabe gente, né? Tem que ter cautela na manobra ali, senão dá ruim Música Saindo, partindo do final, que nem diz meu amigo Guzmaníaco de Fortaleza, partindo Música 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 Fala meu amigo Música 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 Os bebezinho aí que eu chamo de bebezinho aí, os micro ônibus da Transwolf né, ficou um bom tempo sem comprar, sem adquirir micro ônibus, e agora veio essa remessa aí, eu chamo ele de os bebezinho aí, é os F2400, são bem bonitinho aí, chassi Volkswagen 960, famoso Urban. Música Ali ele vai adiante ali pro jardim pra Jair, Música E ali o colega dando um talento na máquina ali ó, aí sim é bom de ver hein, cuidado do instrumento de trabalho né, é interessante. Música 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 Aí é 17h24, rapaz, é potência Ônibus de ruas, Rua Opção Brasil, aqui, registrando aqui duas linhas, né, 656, 658, 31 Vindo mais uma máquina, 970, é um dos mais bonitos que tem aqui É um dos mais ajeitadinho que tem, ó Chegando, desembarcando o passageiro Hora de ônibus A descer é fácil No embalo, vai que vai Ônibus de ruas Ô vai e vem dos ônibus Ôtud 17h24, é máquina Ônibus de ruas Ônibus de ruas Amigos de ruas, vamos finalizando, finalizando com chave de ouro, um subinho e outro descendo. Amigos de ruas, vamos finalizando, finalizando com chave de ouro. Amigos de ruas